Teu carro é automático, pra aprender a andar com ele, você teve dificuldade ou não? Bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Realmente, eu tive um pouquinho de dificuldade, viu, Rodrigo? O carro automático, ele é bem diferente, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. E pode ter sido o que aconteceu com esse motorista de Jaú. Ele pode ter perdido ali o controle, né, na hora de dirigir o carro automático e, olha só, acabou invadindo, então, uma loja do shopping de Jaú, viu, Rodrigo? Felizmente, ninguém se feriu, apenas danos materiais. A polícia não precisou ser acionada, por quê? Tanto o motorista quanto o proprietário da loja, eles se entenderam, tudo foi resolvido. As imagens foram registradas por populares que estavam passando pelo local. Mas olha só o impacto, dá pra ver que quebrou ali a vitrine, foi bem feio, né? Graças a Deus, ninguém se feriu, viu, Rodrigo? Ainda não se sabe o que motivou, mas pode ter sido aí um, realmente, ele perdeu o controle ali ao dirigir o carro automático, que acaba não sendo tão fácil pra quem não tá acostumado, né? E pode aí ocasionar um acidente. Graças a Deus, ninguém se feriu. 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 E aí